Ei! O que vocês estão fazendo? Oi, meninas! Olha, eu vou ter que sair com urgência, mas já já vai chegar uma babá pra ficar com vocês, tá bom? Babá! Sim, crianças, vocês não podem ficar sozinhas nessa casa desse tamanho, né? Mas a gente é bem grandinha. Ah, esquece! Tá bom, mamãe! Tchau, meninas! Tchau! Ai, deve ser a babá! Vamos lá! Oi! Quem é? Você! Eu sou a babá e eu vou ficar com vocês hoje. Entendi, entendi. Qual é o seu nome? Eu sou a Vandinha. Vandinha, entendi. Vandinha, pode ficar à vontade que eu e a Jéssica vamos na piscina. É, vamos lá, fica aí, tá bom? À vontade. Deixa eu ver o que essas meninas vão aprontar. Vamos lá, Rafinha! Vamos pular juntas no... Três! Ei! O que houve, Vandinha? Vocês não podem entrar na piscina de roupa. Regras de conduta. É mesmo! A gente veio tão animada que esqueceu. Vamos lá colocar roupa de banho, Rafa? Vamos! Vamos! Prontinho! Agora vamos dar um tibum, Rafaela! Ei! O que foi? Vocês não podem entrar na piscina sem boias. Vandinha, mas a gente sabe nadar. Nadar ainda não, vamos pegar as boias. Tá bom! Vamos, Rafinha! Ai, ai, essa babá! Prontinho, babá! A gente já pegou as boias! Podemos entrar, né? Claro que não! Por que não? Porque eu tenho certeza que vocês não passaram protetor solar. É, é mesmo! Mas precisa? Sim, porque é muito importante vocês usarem o protetor solar pra você não ficar com a pele toda queimada. Ah, tá! Entendemos! Vamos lá pegar, Rafinha? Vamos! Aqui, babá! A proteção solar está bem aqui. Agora é só passar. Muito bem, meninas! Prontinho! Agora podem ir. Três, dois, um e... Ah, te peguei! Agora é a minha vez! Ei! O que que foi agora, Vandinha? Vocês não podem pular assim. Regras de conduta na piscina. Vocês me molharam todinha. Tá bom! Desculpa, Vandinha! Ai, Jéssica, eu tô com muita fome. Eu vou pegar lá alguma coisa pra gente comer? Tá bom, Rafinha, vai lá. Prontinho, Jéssica. Trouxe o nosso lanchinho. Epa! Ei, meninas! O que foi? Vocês não podem comer na piscina. Ué, Vandinha, por que não? Porque vocês podem sujar a piscina inteira. Nossa, Jéssica, essa Vandinha é meio chata, né? Ah, não, Rafaela. Ela tem razão. A gente não pode comer na piscina. Acho melhor a gente comer lá fora. Tá bom, vamos. Agora vamos voltar para a piscina. Garra de água! Não, eu vou pegar mais água. Vandinha, vem tomar banho de piscina também. Não, eu não gosto de piscina. Jéssica, eu tive uma ideia. Vamos empurrar a Vandinha dentro da piscina? Ótima ideia, Rafa. Vamos. É agora, Rafinha. Um, dois, três e... Ei! O que vocês estão fazendo? A gente só ia fazer uma brincadeirinha com a Vandinha. Brincadeirinha muito de mau gosto. Vocês iam empurrar a babá de vocês dentro da piscina? É isso, mãe. Meninas, essa é uma brincadeira muito de mau gosto e ainda por cima eu nem sei nadar. Nossa, desculpa, Vandinha. Tudo bem, meninas, mas isso é uma regra de conduta. Vocês nunca podem empurrar ninguém na piscina, entenderam? Sim, fofinhas. Vandinha, elas deram muito trabalho para você? Não, só um pouquinho. É, é, um pouquinho bem pequenininho assim, desse tamanzinho. Eu ensinei para elas todas as regras de conduta na piscina. Vandinha, muito obrigada por ter cuidado das minhas filhas, tá? Agora você já pode ir. Tchau, Vandinha. Tchau, meninas. Espero que vocês tenham aprendido todas as regras de conduta. Aprendemos. Até nunca mais. É brincadeirinha, brincadeirinha. Mamãe, agora podemos continuar brincando na piscina? Claro, meninas, mas com muito cuidado, tá bom? Tá bom. Vai, Rafinha, eu vou te gerar bem rápido. 3, 2, 1 e... Gira o peão! Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Beijo no coração de todos vocês.